E acredito nas pessoas, certo? Se alguma vez essas pessoas lesarem o Benfica de alguma maneira, cá estarei, como já disse, que provavelmente Luís Filipe Vieira não tem condições para ser Presidente do Benfica, certo? Por isso, se você não me esteja a dizer a mim, as lições de benfiquismo eu não dou a ninguém, nem têm que me dar a mim. Agora há uma coisa que eu vivi de perto que se calhar você não viveu. Vivi o amor daquilo que é aos benfiquistas na pele. E vesti o mando sagrado. E fui capitão. E eu digo-lhe uma coisa, e na altura que era preciso dinheiro para comprar papel higiênico, e na altura que era preciso dinheiro para comprar... Não, não, na altura que era preciso dinheiro para todas essas situações... Não, na altura que era preciso dinheiro para todas essas situações nunca vi tantas tropelias no Benfica como vejo agora. E mais, tropelias de pessoas a quererem entrar no clube e vale tudo. Agora, não é por causa disso que eu tenho que vir a um painel defender quem quer que seja. A única coisa que eu defendo é o clube que eu amo. E para defender o clube que eu amo tenho que dizer uma coisa, que é tranquilidade, que é algo que não existe agora. Isso não quer dizer que daqui a dois meses, setembro, outubro, que os sócios não vão falar. Claro que vão falar. Claro que vai haver eleições. Mas essa é a minha visão. Claro como. Essa é a minha visão. Mas claro porquê? Essa é a minha visão. Aquilo que você está a dizer... Quem é que garantiu isso? Aquilo que você está a dizer... Aquilo que você está a dizer... Aquilo que você está a dizer... Porquê que não respondeu a Mariana? Se a Mariana disse... Você vai fazer parte de alguma lista? Diz que não. Você disse... Agora não, mas não se sabe no futuro. Mas desculpa, claro. Para perceber essa desculpa. Acha que eu tenho que renunciar agora ao direito se daqui a 20 anos quiser ser candidata, presidente... Renunciar ao direito? Acha que eu tenho que renunciar a ser diretor? Não, mas renunciar. Mas a questão não é renunciar ao direito. Então o quê? É muito fácil. É muito fácil. Diga-me uma coisa. Você está a dizer... Ainda há pouco disse... Eu defendo você. Defendo o Lixo Livre. Não, eu defendo lideranças. Assim como defendo o treinador do Benfica. Assim como eu falo do Rui. Eu não sei o que ela está a falar. No clube, neste momento, que é o que precisa. Isso é uma coisa diferente. Nunca ponho ninguém acima dos interesses do clube. É uma coisa completamente à parte daquilo que você está a falar. Está a perceber? Então você está aqui... Diga-me uma coisa. Você quando fala... Diga. Diz que fala pelos sócios e que os sócios é que tem... E eu disse isso. Disse o contrário. Não, não. Você diz que sim. Não falo pelos sócios. Não, não. Você diz que os sócios têm que ser. Mas isso já todos nós sabemos. Não precisamos que venha você dos Estados Unidos com todo o respeito dizer que os sócios é que vão decidir o futuro do Benfica. Ele precisou que eu viesse nos Estados Unidos para pôr uma ação que expôs as ilegalidades do Chico Vieira. Ah, que expôs. Porque lá andou aqui a defender... Você andou aqui a defender... Você andou aqui a defender... Diga-me uma coisa. Andou aqui a defender durante anos. Sabe qual é que é o problema? Assuma o erro. Assuma o erro. Assuma o erro, claro. Assuma o erro. Assuma o erro. Sabe qual é o problema de ter defendido alguém que lhesou e fica durante o ano. O problema são exatamente pessoas como você e outros que ainda por cima você é advogado. Não. Eu sou o problema. Ainda por cima você é advogado e é uma coisa... É muito feio publicamente, é muito feio publicamente, quando ainda nem sequer uma pessoa foi julgada ou está considerada culpada, uma pessoa na sua posição nem apelar àquilo que é a presunção de inocência. Mas admites que Luís Felipe Vieira tenha feito mais mal do que... Estava com os benefícios registrações. O Calado está a defender... Não, não, não. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Se você veio aqui com a intenção de tentar de megrir de alguma maneira... A imagem não vai conseguir. Sabe porquê? Não todo megrir ninguém, Calado. Sabe porquê? Há 20 anos que levo com essas situações. E é uma coisa, só me tornam mais forte. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque eu tenho convicções fortes. E as minhas convicções é defender lideranças. E quando nós estamos errados a admitir. Quando nós estamos errados a admitir, calado. Se você não ouviu, vou lhe dizer novamente... Diga. Vou lhe dizer novamente... Eu acho que você não está a ouvir bem. Eu acho que você não está a ouvir bem. Diga. Neste momento, e devido a tudo aquilo que já aconteceu, Luís Felipe Vieira, obviamente, está ferido de morte. Não tem condições para ser presidente do Benfica. Estamos de acordo. Agora, agora, não concordo. Você está já a dizer... Toda a gente tem que se demitir. A direção da SAD, a administração da SAD, tem que se demitir. Então você não quer tranquilidade neste momento. Mas concordas? Você quer que esteja a tranquilidade como se fossem... E se eles estiverem a roubar hoje? Ah, não é calado. Então na sua cabeça está toda a gente a roubar. Não há risco. Não estão. Está toda a gente a roubar. Não, calado. Você é um advogado. Não há defesa. Toda a gente rouba. Não há defesa. É o risco, colega. É o risco, chama-se risco. É o risco. É o risco.